Bastou um final de semana de chuva e o resultado na Rua Jerusalém, no Conjunto Mirabel, em Goiânia, foi esse. Um rio se formou no lugar e a água invadiu o quintal de algumas casas. Nessa oficina, dá pra ver na parede a marca deixada pelo alagamento. Sexta pra sábado, a água já passou por cima da rua, que não chegou nem na minha calçada aqui não, mas passou por cima da rua e o quarto todo cheio. As casas que é mais baixa, ele começou a entrar nas casas já, a primeira chuva já. No ano passado, a oficina do Valteni foi invadida pela água. Agora, ele já prepara uma barreira para tentar evitar que a história se repita. Eu já fiz algumas comportes pra entrar dentro da casa, agora tô fazendo no portão também, pra evitar a enxurrada que acontece de muita água e vai em lama, aí vira um bar grosso dentro do quintal. Tanto a Rua Jerusalém quanto a Monte Sinai sofrem com os alagamentos. Quem vive aqui diz que o problema é bem antigo. Cinco anos pra cá tá sendo um caos. Só esse ano a minha casa entrou três vezes a água. Esse ano, que o ano que vem, o ano passado não, porque esse ano até abriu e choveu, né? Então o que acontece aqui? Com a abertura da entrada aqui na nossa rua, a água todinha do bairro Goiá tá descendo pra nossa rua, então junta o corgo, que tá muito arenoso, então junta a água que desce do bairro Goiá, com o rio, tá subindo, então tá lagando quase todas as casas aqui no setor. Quando o enche da água, você tem que ficar acordada, você tem que subir em cima dos trens pra você ficar, porque não tem onde ficar, e quatro horas da manhã a gente tá limpando a casa, a barra, porque aí vem, enche a água, até a água escorrer, aí sobra aquela lama. Goiânia tem hoje 35 áreas de risco que são mapeadas e monitoradas pela Defesa Civil. São áreas como essa daqui, olha só, que sofrem com alagamentos e também setores que sofrem com os riscos de deslizamentos de terra. Quem vai contar pra gente como que é feito esse trabalho, esse acompanhamento nesses lugares, é aqui o Marcelo Luz, coordenador da Defesa Civil da capital. Marcelo, conta pra gente como que é feito todo esse trabalho de mapeamento e também monitoramento. A Defesa Civil, ela identifica o risco, se ele é geológico, se ele é hidrológico dentro daquela área. São riscos variados, riscos sociais, risco de saúde pública, de obras estruturantes, ambientais, enfim. Ela, com esse diagnóstico, ela passa a monitorar e produzir relatórios que é repassado ao sistema. O sistema, ele é composto pelas secretarias do município e também com parceria de alguns dos estados, como a Saneágua, a Equatorial, o Corpo de Bombeiros, no caso de Resposta. Esses relatórios que vão para o sistema, é com o intuito deles resolver mitigar parte desses riscos. O coordenador da Defesa Civil de Goiânia explica o que provoca os alagamentos no Jardim Mirabel, situação semelhante à de outros setores. Esse ponto de azul, essa área demarcada de azul, é a cota de inundação, de extravasamento das águas no período chuvoso. Então, note que ela alcança aqui a rua Monte Sinai e alcança também parte da rua Jerusalém, que é essa que a gente está aqui agora. Do lado esquerdo aqui da rua Jerusalém, é um terreno brejoso, uma área brejosa, que não tem como drenar. Então, o Jardim Mirabel, ele está dentro de uma área brejosa e de uma cota de inundação da Foz do Taquarau-Conicuns. Nesta segunda-feira, uma equipe da Secretaria de Infraestrutura de Goiânia, a CEINFRA, esteve no lugar. A intenção é fazer a limpeza dos córregos e construir diques nas duas ruas afetadas pelas inundações. O que é isso? O que é isso? Vamos lá.